A CIDADE NO BRASIL Diz, diz! Você viu? Eu vou te levar No reggae lá no Peru Você vai ver o luto do papá E aí vai me chamar de amor Eu vou te levar no reggae lá no Peru Eu vou te levar no reggae lá no Peru Eu vou te levar no reggae lá no Peru Eu vou te levar no reggae lá no Peru Eu vou te levar no reggae lá no Peru Você vai ver o luto do capá E aí vai me chamar de amor Nesta vez eu tô, tô no compasso, tô curtindo a marcação Esse swing, tô pra cravo, tô subendo, tô indo nesse reino, tô mais assim Quero te ganhar no reggae, neguinha, quero você toda minha Quero te ganhar, te ganhar no reggae, quero te dar meu carinho Quero te ganhar, te ganhar no reggae, quero você toda minha Quero te ganhar, te ganhar no reggae, quero te dar meu carinho Quero te ganhar no reggae, quero você toda minha Quero te ganhar no reggae, quero te dar meu carinho Quero te ganhar no reggae, quero você toda minha Quero te ganhar no reggae, quero te dar meu carinho